Uma vez ouvi o seguinte de um pregador, o nome dele é John Piper, em uma das suas ministrações, ele estava dizendo assim, pense comigo, o que é a coisa mais importante do universo, o que há de melhor no universo? Se você respondeu que é Deus, ok, tá certo. Então, aquilo que há de mais, é claro, você crê em Deus, você crê que Deus existe. A conclusão lógica que vamos chegar é que a melhor coisa que existe no universo é Deus, o Senhor. Então, John Piper continua o pensamento dele dizendo o seguinte, olha, se Deus, ele é a melhor coisa que existe no universo, e quando nós chegamos para ele e falamos assim, Senhor, dê o seu melhor para nós. Se ele nos ama, o que você acredita que ele nos daria? Se nós estamos pedindo o melhor, e se chegamos à conclusão de que ele é a melhor coisa que existe no universo, se ele nos ama, logicamente ele nos daria mais do espírito dele. Agora, se ele não nos ama, ele simplesmente daria coisas materiais para nos satisfazer aqui nessa terra, para que a gente não o incomodasse mais. E é essa verdade que tem sido negada a muitas pessoas através da pregação da teologia da prosperidade. Fala, pessoal, Davi aqui. Hoje nós temos mais um vídeo devocional, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao nosso tempo de devocional, como nós temos todos os dias. Todos os dias estamos aqui, na medida do possível, pregando a palavra de Deus, trazendo ensinamentos que vão nos ajudar no nosso dia a dia, que vão nos alimentar, porque o melhor alimento que existe é a palavra do Senhor. A gente vai utilizar para isso a nossa Bíblia 365. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira adquirir. Peço que você clique no link para fazer a aquisição dela ali na Amazon. O preço vai ser o preço médio da Amazon vai ser o preço dela. Essa daqui é a capa dura cinza, tá bom? É claro que você tem versões dela no Kindle, que é digital, que são versões mais baratas, acho que de repente até gratuita, capaz de ser encontrado, não sei, não tenho certeza. Mas se você quiser adquirir, o link está aí na descrição, tá bom? Então hoje a gente vai estar no nosso devocional falando de Lucas 10, 38 a 11, 13. E eu comecei discorrendo a respeito de um pensamento de John Piper. E esse pensamento é algo que às vezes a gente não para para refletir nisso, do quanto a teologia da prosperidade está roubando das pessoas a verdadeira graça de Deus, a verdadeira bênção de Deus. Porque essa teologia, esse pensamento de que Deus quer te abençoar com coisas materiais roubam de nós a esperança daquilo que ele quer fazer realmente. Porque vejam, as demandas do dia a dia do ser humano, as doenças, as enfermidades, os problemas, a nossa falta de dinheiro, a economia do país, todas essas coisas são resultados de algo que a gente chama de queda. Então enquanto nós estamos nessa vida, fatidicamente nós vamos passar por elas, tá? Então em algum momento nós vamos ter falta de dinheiro, em algum momento nós vamos ficar doentes, em algum momento nós vamos ter problemas que parecem que sejam impossíveis. E aí o nosso pensamento é o de mendigância, desculpa a palavra que eu estou usando, parece uma palavra meia forte, mas é de mendigância na parte de Deus. O que eu digo mendigância? Porque se você olhar para a vida de um morador de rua, de um mendigo, você vai ver que ele está totalmente escravizado nas necessidades mais básicas da vida, que é o quê? Que é a comida para aquele momento que ele está sentindo fome. Então ele vai ser sempre atacado naquele momento daquela necessidade. E isso a gente acaba transportando para a nossa vida espiritual, porque às vezes a gente vai acabar vivendo a nossa vida espiritual sempre nessa mendigância, sempre pedindo coisa que acaba sendo tentado na nossa necessidade, que foi aquilo que nós falamos quanto à tentação de Jesus. Satanás tentou Jesus na necessidade dele. Ele falou, olha, dê ordem para que as pedras se transformem em pães. Porém, essas necessidades naturais, elas não nos suprem espiritualmente. A necessidade natural é como a fome. Você come agora e daqui três horas você está com fome novamente. Você precisa comer de novo. E é isso que Jesus está dizendo quando ele vai rebater a tentação de Satanás, dizendo assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. E é isso que nós precisamos nos atentar, porque se nós focamos a nossa vida espiritual pedindo coisas, nós nunca vamos amadurecer para aprender a enfrentar as demandas da vida. Por isso, Jesus, aqui no capítulo 10 de Lucas, ele vai justamente discorrer sobre essa ideia, quando ele passa pela casa de Marta e Maria e depois quando ele ensina as pessoas a orarem. Às vezes a gente tem uma ideia, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a minha Bíblia King James, diz tudo. E aí é aquela Bíblia tradicional, olha só, é aquela Bíblia tradicional onde ela vai ter esse subtexto aqui. Então, pode ver que aqui ele está falando adoração na casa de Marta e Maria e depois ele vai ver um outro subtítulo que é ensinando os discípulos, Jesus ensinando sobre a oração. Aí, isso eu aprendi com o professor Jonas Badureira, aí esses subtítulos que são feitos para nos ajudar às vezes acabam nos atrapalhando, porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que eles estão separando os assuntos e que são dois assuntos diferentes. Aí o legal da Bíblia 365 é que ela já te dá o texto sem os subtítulos. E aí você consegue enxergar melhor que Jesus está tratando de um único assunto. Até mesmo porque as escrituras, quando foram escritas, elas não tinham nem versículo, nem capítulo, nem esses subtítulos que hoje nos ajudam. Mas na época eles foram escritos como cartas. E aí, por isso que nós precisamos observar o contexto daquilo que está sendo dito. E aí nós vamos ter Jesus primeiro na casa de Marta e Maria, onde Marta vai questionar. Jesus vai falar assim para Jesus, fala, Senhor, olha só, eu estou fazendo todo o serviço de casa e Maria está aí sentada aos seus pés. Isso não te incomoda? E aí Jesus vai responder para ela, vai dizer assim, olha Marta, você na verdade anda preocupada com muitas coisas. Então guarda isso que Jesus está dizendo para Marta, você anda preocupada com diversas coisas. E aí fica para a nossa reflexão, será que nós estamos preocupados com diversas coisas? E aí será que essa preocupação está fazendo com que a gente adore a Deus através do nosso estômago, pelo nosso estômago? Fica a reflexão. E aí ele vai dizer para Marta, fala assim, olha, Maria escolheu a boa parte e isso não será tirado dela. Você anda preocupado com muitas coisas, mas uma só é necessária, uma coisa só é necessária. E aí ele está falando a respeito da presença dele, do espírito dele. Ele está falando de ouvir, de se alimentar das palavras dele. Logo em seguida, os discípulos vão dizer assim, Senhor, ensina-nos a orar. As pessoas ali vão dizer para ele, Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele vai ensinar a oração tradicional do Pai Nosso que nós conhecemos. E ele vai começar a dizer o seguinte, versículo 5 do capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, ele prosseguiu, suponha que você fosse a casa de um amigo a meia-noite para pedir três pães, dizendo a um amigo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família já está deitada, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele levantará, ele dará o que precisa por causa da sua insistência. Logo depois, Jesus vai finalizar essa cena com o versículo 11 e 12, dizendo assim, olha, vocês que são pais, respondam, se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, nós somos influenciados pela teologia da prosperidade a entender que aqui ele está dizendo para você incomodar a Deus, pedindo até que Deus te dê aquilo que você quer. Porém, o contexto não está dizendo isso. Jesus vai finalizar dizendo o seguinte, olha, por acaso, se vocês não pedirem o Espírito Santo, Deus não vai lhe dar. Lembra que a gente começou o vídeo falando assim, olha, se a melhor coisa que existe é Deus, então, se Deus nos ama, ele vai nos dar, ele quer nos dar a melhor coisa que ele tem, que é ele próprio. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo para você pedir para Deus coisas materiais, porque o que a teologia da prosperidade vai roubar de nós é a paternidade. Aqui ele já está dizendo que, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, você acha que Deus não vai dar para vocês o que vocês estão precisando? Você acha que ele não vai olhar? Jesus disse assim, olha, olhem para os pássaros. eles não plantam, não codem, mas ele morre de fome. Olha para o mais simples animal, para a mais simples criatura desse planeta, ela não morre de fome, ela tem alimento, ela tem suprimento. E aí ele vai dizer assim, olha, ainda mais vocês que são filhos, você acha que o Senhor não vai te dar? Só que o Senhor, ele quer te dar mais do que comida. Ele quer te dar mais do que simples dinheiro. Simples, prosperidade, que é aquilo que a teologia da prosperidade, essa maluquice, ensina a gente a ficar pedindo, ó, Deus vai te abençoar, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio, já está aí, é o Espírito Santo, é Cristo, isso é o melhor de Deus para nós. Por isso ele quer te dar o Espírito dele, porque ele sabe que quando você estiver cheio do Espírito Santo, todas as coisas vão ser acrescentadas, você vai saber lidar com qualquer situação, porque o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus e ele vai te municiar de sabedoria, de capacidade. Olha, infelizmente, as igrejas evangélicas, elas estão se detendo numa pobreza de interpretação bíblica, que é tipo assim, a gente acha que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne, sobre nós, só para a gente ficar falando em línguas, só para a gente fazer música boa dentro da igreja. Se a gente fizer uma simples leitura da Bíblia, a gente vai entender que desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo ungia as pessoas para fazer trabalhos manuais, trabalhar com metalurgia, trabalhar com arte, governar nações, o Espírito Santo, ele ungia os reis para que os reis fizessem política. Olha como nós estamos empobrecendo o texto bíblico. Estamos limitando a Deus a uma bolha religiosa. Por isso que Jesus vai estar dizendo assim, olha, peçam e Deus, ele vai dar o Espírito Santo dele para vocês. e eu não estou dizendo assim que é para você pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer você ficar rico. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo habitando dentro do cristão é ele que vai te ensinar todas as coisas. É ele que vai fazer com que você lide com as demandas do dia a dia de forma plena, de forma serena, de forma sóbria e não desesperado por causa das dificuldades. Por isso Jesus ele vai dizer assim, olha, peçam e ele vos dará o Espírito Santo. Por isso ele vai dizer, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Você está preocupada demais, você não está focando naquilo que é o necessário, que é o Espírito Santo. que é a presença de Deus, que é ouvir as palavras que saem da boca de Deus. É isso que o texto está dizendo para nós. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. A gente está aqui diariamente estudando a palavra, falando da palavra. Eu quero convidar você bem todo dia. até mais. Até mais.